e avante salve salve galera do BF bora pra aquela velha trocação de tiros já vou deixando um salve pros malo aí ó o capo suicida Teixudo Gomes da IDG Lua Bruto Bola na Xicra e o Ninja da Mito bora Teixudo tu sabe dirigir mesmo tu sabe pilotar mesmo esse helicóptero né que do outro evento foi eu passar vergonha deixa que eu derruba aquele ali deixa esse aí comigo vai cair miserável pega mano nunca derruba vai bafo de linguiça a pluma ô bicho burro bota pro lado de cá mano é vai vai cá ajuda ele aí que ele é muito brabo olha aí ele vai derrubar o bicho agora tem churro tá fazendo passar vergonha cara vai pousar é vai pousa aí pousa aí que eu vou quebrar essa praga ninguém vai mais andar aí não sai do meio tá aí ó vai andar de helicóptero agora ô piloto ruim olha o mala deixa comigo sai comendo xiii comeu comeu o que mano comeu o cu de que mano olha o mala ali ó deixa comigo aí é sai comendo ô infeliz peguei só ajuda de iluminação vê se eu pego um aqui de bobeira opa passou um aqui o truco estamos aqui pra lutar e se quiser ficar no caminho vamos enfrentá-lo salvei bola na xícara e aí galera hoje oito e quarenta da noite tamo junto pra trocar bala aí viu e da última vez opa chamou tal esse aqui vem cá ih tem dois malas aqui ó vem cá minha tua vez ah desgraçado de novo o outro vídeo que eu tinha gravado eu tinha feito uns cinco mapas como eu vi que ia ficar muito grande que eu tinha feito tudo conquista aí eu vou cortar só dois aqui agora você já era seu velho maldinho e nunca mais ouse renascer vai comendo comeu aí o teu dano opa mais um viu galera vou fazer um vídeo hoje pra gente jogar né que tá na véspera de ano novo vem cá derruba uma facadinha vem cá miserável morreu salvei calma todinho pois é vou votar o que eu tava dizendo aqui deixa eu matar esse aqui vou gravar hoje só que desse desse vídeo que eu tô fazendo aqui ficou três mapas pendentes beleza com ninguém vai jogar na véspera eu aproveito pra apostar depois deixa eu só matar esse outro mal aqui vem cá menino duas vezes guerreiro não continue esperando vai comendo segura essa bola na xícara desgraçado já tinha me matado cinco vezes o truque ah garoto ganhei a noite viu esse mal aí faz tempo que vinha me esculachando olha o garapa mata aqui tem coragem acorda cawan deixa eu ver aqui sempre tem uma linha aqui pra dar uma facada hoje não tem não olha pra onde é que tu vai menino pera aí segura aí gabriel opa vem cá menino tome opa foi malguerro que você que era um malandro ali ó é o diabo de uma moto ficou truque ah desgraçado vitor me atropelou irmão isso jogou uma granada cachorro toma vem cá menino o filho foi pro outro lado bem feito mataram olha aí se bobear vai levar uma facada vou perder aqui cadê ele vou ver pra cá olha aí vai comendo é goma 6 a 1 6 a 1 velho se bola machucar é um infeliz viu mano olha aí salvei lo bruto meu chapa isso cachorro dartbag também tô doido pra ele pegar na faca olha que garapa deitadinho levanta daí menino vai comendo gabriel opa mais outro esse aqui vai levar vem cá vem cá machucar peraí infeliz vou dar um tiro desse bicho aí mesmo vai comendo então senta o dedo nessa porra tome opa vem pra morte salvei matias se fodeu no malinha vem morrer vai comendo comendo teu carretel ui vem cá bebê vai comendo calão eita vou matar o negro pegar uma linha lá embaixo acorda eita não escapei fedendo isso daqui é o diabo do pé da minha cabeça ui que garapa mais outro laranja vai morrer os dois eu tenho certeza que você sabe muito bem disso que eu não sou tão clemente quanto o cacaroto pode começar a rezar bora menino tem mais um olha rapa é o que o pedrinho né eu sou o filho da mãe bora galera deixa comigo deixa um pra mim aí olha aí machucar oportunista cara esse cachorro me acertou aí vai comendo bola na xícara infeliz eu tardei pra lhe matar já tinha outro mala no chão aí me derrubou valeu parceiro ligou o irmão opa vai comendo lua bruto manda um salvei pro pig aí aquele chorão não chorão o João Gabriel né sumiu não foi mal os caras cadê o pig cadê o João Gabriel o mamão donou aqui no no battlefield aqui vai parceiro show manda esse tanque pros ares ixi mataram o irmãozinho deixa comigo vai comendo o meu não sei o que opa oi um desses aqui vai levar uma facada matar logo que é melhor e tu mano na cabeça vagabundo opa salvei o texudo texudo vulgo bafo de linguiça maldito eu não posso deixar esse cara se sair bem ele vai se arrepender por isso levanta daí menino vai comendo texudo me vinguei parceiro vou na cabeça bandido vai comendo devil ou mataram esse aqui mano eita parceiro pato seu serro ela olha ninja olha o malo aqui vai comendo Ramon vai irmão tem um malo lá na frente derrubar vai comendo montanha opa tem mais outro malo aqui ó ô mano cheio de sorte meu irmão ó galera invadinho bora invadir tá cheio de mala ali ó levei um segura essa aqui levei outro miserável uma linha aqui sabe quem me viu olha aí mas vai lá em mala essa peste vem por trás cortinho xiii derrubaram o irmão aí ó bora invadir pivete bora parceiro tá o cara aí ó eita tá chapado aqui valeu irmão vai comendo trovoadas ô garapa é óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota vai comendo trovoadas gostou de morrer pra mim aí parceiro tirar onda também né com bola na xícara aí o texudo e vai rodar na faixa o que do homem correu ô beijamin olha vai comendo beijamin feliz me jinguei mais um macho esse bola na xícara é um desgraçado que não morre pra mim nem a pau matei ele duas vezes só e uma foi na faca e outra foi na bala o resto ele me fuzilou miserável está querendo mesmo notar bora galera bora o malo aí ó o outro aqui ô roubaram aqui segura aí acho que vinha um miserável correndo ali deixa eu peguei ele por trás ô garapa vou levar algum na faca vem cá vem cá vem cá tu vem bicho quatro cara de costa eu não consigo agarrar um infeliz desse na faca velho é muito vacilo meu irmão é bem feito que eu tivesse levado a facada xixi eita toma tem dois olha aí mano vai comendo bafo de linguiça agora parceiro tá lá tá chapado aí ó tá comendo ninja t-bagzinho tá servindo aí eu acho que eu vou invadir viu deixa comigo tá bem se não tem que mandar matar uma desgraça dessa tinha que ser esse inseto vai morrer como pode um príncipe do saiyajins que possui um orgulho tão grande ser humilhado por um guerreiro como você ah riego o cara ficou com 11 e não morreu mano não importa o quão poderoso você seja e o número de vezes que me vencer eu reviverei outra vez e sempre o pegarei sempre vai comendo bafo de linguiça não vinguei parceiro perdemos o controle do objetivo rápido aqui está alguém vem para a morte o cara chato né salve aí Murilo como vocês gostam de encher o meu saco levar uma facadinha parceiro me matou muito olha vou acertar um coco de um aqui vou pegar essas peças lá embaixo vai comendo segura agora você pega o malu na faca vem cá bebê vem cá vem cá vou cortar sua maldita cabeça toma ô texudo eu sou doido para comemorar aí cara olha vai comendo texudo infeliz me vinguei deixa um para mim aí deixa um para mim que tem a galo em cima é nosso amanhã lá embaixo bora parceiro bora invadir ali vai morrer olha aí vai comemorando aqui vai que pouca vergonha essa daí rapaz que é isso valeu galera é nóis tamo junto deixa o like hoje 8h40 tem mais bala para vocês e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti